Vem aí, vem aí, o oitavo festival da família, de vinte e cinco a vinte e sete de outubro, na ABB de Ararifina. Vocês fizeram parte de um sonho que se realizou, o Lar Geriátrico, centro de convivências para pessoas idosas. E o novo sonho se inicia com a construção de um centro de tratamento para pessoas dependentes químicos. Faça parte desse sonho você também. De vinte e cinco a vinte e sete de outubro, na ABB de Ararifina, oitavo festival da família. Uma realização pastoral da família. Venha e participe. Alô Ararifina e região, aqui quem fala é Flávio Leandro e eu estou chamando você para dia vinte e cinco de outubro. A gente fazer o maior fuá no festival da família da Ararifina. Cheira no coração, fica com Deus.